RKA4JL Fala, pessoal! Aqui do Matemática com Procópio Tranquilidade. Vamos resolver esse desafio aqui, na verdade, dois. Esse aqui, que é um pouco mais simples, e depois um mais complexo. Então, fique até o final do vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com a galera, vamos bugar o pessoal com matemática para depois desbugar com o Procópio desbugador. É o seguinte, ligue os quatro pontos com apenas três linhas. E quando se fala linha aqui, eu quero que você entenda linhas retas. Beleza? Então, linhas retas. Ligar esses quatro pontinhos aqui, utilizando três linhas retas. E aí, pause o vídeo, tente você fazer. Beleza? Foi? Agora, eu vou dar minha solução para você. É o seguinte, pessoal, uma das maneiras de você resolver isso daqui é simplesmente, por exemplo, fazendo isso. 1, 2, 3. Reparou? Eu fiz simplesmente aqui uma letra U e liguei os quatro pontos com apenas três linhas. Uma outra maneira de fazer isso daqui, de pensar esse problema também, é você, de repente, fazer a letra N. Olha aqui. 1, 2, 3. E com três linhas retas, eu consigo fazer tranquilamente. Poderia fazer também a letra Z, enfim. Deve ter várias outras soluções aqui. Se você tem outra solução, joga nos comentários como você fez. O interessante é o próximo desafio. O próximo, repare, esse daqui teve apenas dois pontinhos. E no próximo, eu vou colocar um pontinho a mais. Ou seja, vai ter 3 por 3. Isso quer dizer que vai aparecer um pontinho no meio também. Está aí. Esse é o nosso próximo desafio um pouquinho mais complicado. Ligar os nove pontos com quatro. Agora, ele pede quatro linhas retas. Ele já me diz que são linhas retas. E aí? Com quatro, você consegue ligar esses pontinhos aqui? Esse é mais difícil. Talvez você tenha que pensar um pouquinho fora da caixinha, como diz o ditado, né? Pause o vídeo aí. Pausou? Posso resolver? Bom, aqui utilizando o nosso raciocínio, nossas estratégias, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer de vermelho dessa vez. Bom, repara só. Como é que eu posso fazer aqui? Digamos que eu venha para cá, daqui para cá assim, e passe bastante. Passei. Eu vou extrapolar a figura. Nada me diz aqui no problema, no enunciado, que eu não posso fazer isso, que eu não posso extrapolar, que eu tenho que ficar dentro desse quadradinho aqui. Eu não quero ficar no quadrado. Cada um no seu quadrado, o meu é fora do quadrado. Beleza, pessoal? Então, aqui é o seguinte. Fiz a primeira linha. Então, uma linha. A segunda linha, eu vou fazer aqui assim. Duas. Com essa segunda linha, eu passei nessas duas bolinhas aqui. Vamos ver como é que eu posso fazer agora a terceira. Posso fazer aqui assim. Três. Três. Beleza? Aqui, tem uma coisa importante. Eu não poderia tirar a caneta do papel. Então, é fazendo assim, sem tirar a caneta do papel. Agora, o quarto. A quarta linha está aqui. Prontinho. Então, repara. Uma, duas, três, quatro. Sem tirar a caneta do papel. Vamos fazer agora direito? De fato, sem tirar a caneta do papel. Uma. Duas. Três. Quatro. E assim, eu passei por todos esses pontinhos aqui. Por todos os nove pontinhos. Você pensou em alguma outra solução? Tenho certeza que tem várias outras soluções. Essa daqui foi uma delas que eu pensei. Joga aí nos comentários. Vai ser bacana a gente discutir se tem alguma outra solução para esse desafio aqui bugante. Ele buga a cabeça da internet mundial. E aqui com o Procópio, o desbugador. Nós acabamos de desbugar. Senta o dedo no like aí, pessoal. Chama a galera. Vem com o Procópio, porque aqui o seu sucesso é garantido. Você está curtindo esses desafios? Joga aí nos comentários. Eu estou tentando fazer o mais democrático possível. Eu coloco desafios mais fáceis, outros mais difíceis, outros desafios de lógica, que não são bem matemática. Está bem no limite ali entre matemática e raciocínio, língua portuguesa, língua inglesa. Enfim, tem alguns desafios que são realmente para você raciocinar. E o poder do pensamento tem a ver com matemática. Mas joga nos comentários se você está curtindo, se quer mais desafios, se quer que eu traga o que você queria, que tipo de desafio, qual matéria. Joga aí nos comentários e vamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.